Bom, tá aí, olha, Camargo chama o movimento negro de escoagente, mas é incrível isso. Vamos colocar então para o pessoal ver aqui, é inacreditável, é inacreditável. Vamos lá, vamos ouvir o que disse esse sujeito aí. ...palmar, a caminhada, para o p***, para o p***, para o p***, para o p***, para o p***. Não tenho que apoiar o dinheiro da consciência negra. Aqui não vai ter zero, aqui vai ser zero da consciência negra. Quando cheguei aqui, tinha eventos, até no Amapá, tinha show de pagode, para a consciência negra. Aí tem que mandar um cara lá viajar, hospedar, para fiscalizar o p***, sabe, é isso? Além de fazer uma curva para mim, essa miserável está querendo agitar a invasão aqui de novo. Eu sei, tem gente no grupo dela, não sabe? Tinha esquema, não vai ter nada, nada para terreno na palmar, enquanto estiver aqui dentro. Nada, sério, macumbeiro não vai ter nenhum centavo. Invadindo esse prédio aqui, para me espancar, quem poderia ter feito isso? Invadindo a ajuda de funcionários daqui, movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Se escorrem malditos. Lu, lê logo isso aí, porque depois eu comento. É inacreditável que o presidente da Fundação Palmares possa ter dito uma bobagem desse tamanho. O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, classificou o movimento negro como escória maldita, que abriga vagabundos e chamou o zumbi de filho da p*** que escravizava pretos. A portas fechadas, Camargo também manifestou desprezo pela agenda da consciência negra e prometeu botar na rua diretores da autarquia que não tiveram como meta a demissão de um esquerdista. Nossa, dá até mal estar ali uma coisa dessa. Esses nazistas que o Bolsonaro tirou, sei lá de onde, para colocar impostos dos Estados da República, estão aí, não é apesar do que dizem, é por causa do que dizem que pensam, tá? Não se assuste não, porque eles estão aí, exatamente porque eles pensam assim. Se você quer ganhar um emprego no primeiro escalão do governo, no segundo, está precisando de trabalho, olha, é para falar um monte de bobagem, entendeu? Diz que não gosta de judeu, que preto é a escória, que gay precisa morrer. Aí, provavelmente você vai ser ministro de Estado desse governo horroroso aí, que é um governo, eu chamo agora de nazi-bolsonarismo, que é um governo evidentemente nazista. E é incrível como eles têm anti-intelectuais orgânicos, que são gente enquadrada num determinado contexto da sociedade, num determinado grupo de pensamento hegemônico, e de repente falam contra essa hegemonia, contra o lugar de fala do assunto. É inacreditável como isso acontece hoje no Brasil, de onde foi que o Bolsonaro preparou essa malha de gente, assim, absolutamente desqualificada e deslocada da história, né? Um negro racista, um judeu nazista, que é o Fabio Weingarten, que usa emblemas de Auschwitz na campanha do governo, enfim, e aí bota na presidência da República um chefe das Forças Armadas, que foi um militar expulso ao cabo de um protesto, sabe, por indisciplina, por insubordinação, que enxobalhou as Forças Armadas lá e agora está mandando generais aqui no futuro. É incrível esse governo.